Especifica, fecha aspas, o deputado Rogério Corrêa, pelas comunicações parlamentares. Obrigado, presidente. Se você puder juntar também o meu tempo das breves comunicações. Presidente, a casa do Bolsonaro caiu de vez. Final de ano, o governo já é um desastre. Um governo que na economia é o desemprego, o aumento da miséria, o povo passando fome, o índice de desenvolvimento humano diminuindo, um governo desastroso, que acaba com a previdência, a aposentadoria. Mas, além de ser um governo num desastre do ponto de vista econômico, o governo Bolsonaro é um governo autoritário, que tem um ministro chamado Moro, que quer aprovar no Congresso o excludente de licitude para dar o direito de reprimir e matar. E um governo também que tem o efeito de um governo que não se atém sequer a assuntos da ciência e da educação e prefere o obscurantismo. Nós achávamos que seria um fim de ano já trágico para o povo brasileiro, que é esse governo do Bolsonaro. Mas agora a casa do Bolsonaro caiu. E não adianta, deputado, vir aqui colocar pílula para tentar fazer com que não se apareça aquilo que Bolsonaro, hoje, o povo brasileiro está todo sabendo. Não adianta tentar dourar a pílula, como tentaram fazer agora. Não sei se vossa excelência já leu nos jornais hoje. Aliás, a imprensa que está publicando esses casos, a imprensa morista, aqueles que inaltecem a Lava Jato, parece fogo amigo, está pegando fogo a casa de Bolsonaro. E hoje, Queiroz, 2 milhões de reais em 483 depósitos na conta do Queiroz. 483 depósitos na conta do Queiroz. Quem depositou esse dinheiro? os funcionários e familiares de Flávio Bolsonaro. 2 milhões. 2 milhões em 483 depósitos. Mais, deputados. A mulher e a mãe do Adriano. Adriano é um miliciano que está foragido, lembram? A mãe e a mulher dele trabalham onde? Gabinete de Flávio Bolsonaro. 200 mil reais que elas passaram para a conta do Queiroz. Ou seja, Queiroz, que paga a conta dos bolsonaros, recebe dinheiro de miliciano. Deputados e deputadas, isso, além do dinheiro da rachadinha, é dinheiro de milícia. E eu faço aqui a mesma provocação que ontem fez o líder, Paulo Pimenta, aos bolsonaros, inclusive o Eduardo Bolsonaro. Processem-me, provem que não é. Agora o Ministério Público já tem as contas quebradas dos familiares que lotavam o gabinete de Flávio Bolsonaro. E vão ver dinheiro da milícia do Rio de Janeiro sustentando e pagando as contas da família Bolsonaro, inclusive da Michele Bolsonaro. Lembram do cheque? Agora vai ficar claro de onde vem. Isso estampado em toda a imprensa no dia de hoje. Estampado e ficando claro para o povo brasileiro quem paga as contas da família do Bolsonaro e de onde vem. Dois milhões não é rachadinha, não. Dois milhões é dinheiro que vem de fora. Amigo que é dos milicianos, inclusive os que estavam e estão responsáveis pela morte de Marielle, vai chegar na conta e na casa de Bolsonaro. No mínimo, Flávio Bolsonaro vai ser cassado no Congresso. Nós vamos começar o ano que vem quente, com pedido de cassação de Flávio Bolsonaro, senador. E com pedido provável de impeachment do Bolsonaro. Porque agora está tudo sendo desnudado. Peguem os jornais de hoje e nós vamos ficar assustados com o que está aqui. Além desse dinheiro, deputados e deputadas, dos dois milhões em 483 depósitos e 200 mil da mulher e mãe do miliciano na conta do Flávio Bolsonaro, hoje o Ministério Público está denunciando o senhor Flávio Bolsonaro por lavagem de dinheiro através de dois apartamentos. Um que ele conseguiu pelo preço de 140 mil e logo em seguida repassou por 550 mil para lavar dinheiro. Subtenente Gonzaga está aqui, é policial, sabe como é que se faz eles, os bandidos, a lavagem de dinheiro. 170 mil no outro apartamento que ele passou por 570 mil reais. Ou seja, em pouco tempo ele lucrou num apartamento 292% no Rio de Janeiro e no outro 273%. Conclusão do Ministério Público do Rio de Janeiro, lavagem de dinheiro do senhor Flávio Bolsonaro. E essa lavagem era feita com os recursos oriundos e os milhões que o Queiroz fabricava. Segundo ele, sem provar, vendendo carros. Mas agora com a conta do Queiroz quebrada, nós vamos ver dinheiro dos restaurantes que pagavam milicianos e que depositavam para pagar a conta da família Bolsonaro. É gravíssimo, é gravíssimo. Nós vamos começar o ano com solicitação de impeachment do presidente Bolsonaro, porque isso vai chegar a ele com toda certeza. E se acha que isso é calúnia e difamação, pode me processar. Num dos trechos dos áudios do Queiroz, que também vieram a público, ele já revelava que o caso era sério e que estava por vir, nas palavras dele, um terremoto, um tsunami, lembram dele anunciando o Queiroz? E ele dizia o seguinte, o Ministério Público, palavras dele, me desculpem falar isso, mas é preciso que o povo brasileiro saiba, inclusive, o linguajar desses milicianos como o Queiroz. Ele dizia, o Ministério Público está com uma pica do tamanho de um cometa para enterrar na gente. Isso foi público, que ele falou nas redes de televisão que demonstraram isso. Foi como se ele reconhecesse, já naquela época, que há material disponível para complicar a sua vida e a rotina dos seus amigos da primeira família. No outro trecho, o Queiroz afirmou, não vejo ninguém mover nada para me tentar ajudar. Recado ao Bolsonaro. Soou como um abandonado, carente o Queiroz. E agora que a casa dele caiu, é evidente que a casa dos Bolsonaros vai cair. Mas a pergunta que fica é para o juiz Moro. Ele e o Ministério Público, o Dalanhol, que são tão severos com os adversários políticos, não vão pedir a coercitiva do Flávio Bolsonaro por lavagem de dinheiro, por ter dinheiro de milicianos nas contas, por 483 depósitos, ou Moro vai fechar os olhos e continuar como advogado do Bolsonaro. A casa caiu, a casa está caindo, a casa dos Bolsonaros. E tudo isso, deputado Pompeu de Matos, para um governo que é um verdadeiro absurdo e escárnio para a população brasileira. Agora vamos lembrando das frases desse Bolsonaro, do seu linguajar de miliciano, falando que quem botou fogo na Amazônia eram as ONGs. Mentira, mentiroso, fake news. Quem colocava fogo na Amazônia eram eleitores dele, incentivados por ele, que falavam que nada aconteceria com esses criminosos que botaram fogo na Amazônia. Depois disse que foi o Grimpice que colocou o óleo e derramou óleo no mar para sujar as praias do Nordeste. Depois disse que era a Venezuela, fake news e mentira. Por isso é um presidente conhecido como mentiroso. Mas esse linguajar miliciano dele, essas ofensas que ele faz ao povo, esse ódio que ele destila no Brasil, desunindo o povo, é exatamente para retirar do povo os direitos. Essa é a julgada de Bolsonaro. Ele coloca cristão contra cristão, negros contra brancos, índios contra brancos, pobres contra pobres, evangélicos contra católicos. É a forma dele governar, desunir o povo brasileiro. O que fica demonstrado ao final deste ano é que nós vamos precisar de muita união do nosso povo. A primeira delas é para não permitir que ele implaque a tal carteira que ele chama de verde e amarelo, mas que na prática é a carteira do desemprego, é a carteira da escravidão que ele quer implantar e que mandou através de uma medida provisória que deveria ter sido devolvida pelo presidente do Senado, Davi Alcolume, porque não tinha nenhuma urgência. A única urgência que tem é para fazer com que os mais ricos ganhem mais ainda e não paguem sequer o 13º e um terço de férias para o conjunto dos trabalhadores, porque ele dilui nos 12 meses, terminando com o 13º e um terço de férias. E cria ainda um imposto de 7,5% sobre o desempregado. E envia para o Senado três PECs que ele chama de ajuste fiscal, que na prática esse ajuste fiscal vai acabar também com o serviço público e com a Constituição cidadã que foi aprovada pelos constituintes aqui no Brasil na década de 80, no final da década de 80. Esse governo Bolsonaro veio para desconstruir e para destruir. Mas ele, evidentemente, com o seu passado, onde ele ficou 28 anos aqui na Câmara Federal como deputado, sem nada a fazer, aliás, fazendo coisas erradas, alimentando na política os filhos e na politicagem, fazendo fake news, enaltecendo a tortura, enaltecendo o autoritarismo, destilando ódio, fazendo coisas erradas, agora vem a nu, a verdade sobre Jair Bolsonaro. E não tem escapatória. Quero ver como se explica, Queiroz. Abre o bico, Queiroz. 483 depósitos em 2 milhões, Queiroz. De onde veio isso? Agora, Queiroz, que o sigilo foi quebrado, vai ficar claro que isso não era só da rachadinha dos servidores de Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e o próprio Jair Bolsonaro. Que muitos desses eram do gabinete, do próprio Jair, e ele trocava com os gabinetes do filho. Agora está desnudado. O sigilo está quebrado. O Toffoli, ministro, não conseguiu segurar isso o tempo inteiro. E o Ministério Público agora está com pressa, não esperou nenhum Natal. O Natal dos Bolsonaro será um Natal difícil. Mas mais difícil do que o Natal do povo brasileiro não tem. Com a carne caríssima, com os preços exorbitantes dos alimentos, com a gasolina subindo, com a ameaça de vender o Brasil, esse é o Brasil que Bolsonaro está deixando para o povo brasileiro. Mas agora, felizmente, a verdade está vindo à tona. E olha o deputado Pompeu de Matos, sei não, eu acho que 2020 começa com cassação no Senado de Bolsonaro e impeachment de Bolsonaro começando aqui na Câmara. É o que tudo indica, a batata está a sã. Muito obrigado, presidente. Deputado Gonzaga, subtenente Gonzaga. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, nesse final de ano teríamos aqui um grande número de prestação de conta a fazer, de resultados importantes. Obrigado, Obrigado.